22 de julho. Assuntos do governo. Agenda. Às 8h30, reunião com os ministros Heleno, Onyx Lorenzoni, Paulo Guedes, Jorge Oliveira, Luiz Eduardo, André Mendonça e Tarcísio Freitas, para tratarem do acompanhamento da situação dos caminhoneiros. Ficou decidido na ocasião que o coordenador do governo em relação a esse assunto é o ministro Tarcísio da Infraestrutura, a quem eventuais perguntas devem ser dirigidas para a licitação de dúvidas que vocês, por acaso, possuam. Às 10h, a advogada Karina Kufa. A senhora Karina é advogada do PSL e veio tratar de temas partidários com o senhor presidente. Às 12h, almoço com oficiais generais da aeronáutica. Esse é um evento semestral, com participação de todos os oficiais brigadeiros da aeronáutica. Além de cumprimentá-los, o presidente tratou da instalação do Colégio Militar de São Paulo, com o responsável pela área patrimonial do Campo de Marte. As 14h, o ministro Paulo Guedes, ele fez aquele relato que é rotineiro às segundas-feiras sobre as atividades econômicas do governo. Vamos adiantar alguns assuntos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A ministra Tereza Cristina reputa prioridade alta para as iniciativas e o incremento da agricultura familiar, alinhada com as políticas públicas do Ministério. Devido à importância da agricultura familiar, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vem dando especial atenção e colocando em prática alguns programas. O Plano Safra 2019-2020 prevê mais recursos e oportunidades para os pequenos produtores. Os beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF, têm 31 bilhões de reais à disposição para custeio, comercialização e investimento. Em maio, foi lançado o programa Bioeconomia Brasil, sócio-biodiversidade, que prevê o envolvimento de pequenos produtores rurais, povos e comunidades tradicionais, poder público e o setor empresarial na estruturação de sistemas produtores, que usam de forma sustentável os recursos da sociobiodiversidade e do extrativismo. O Programa Brasil Mais Cooperativo tem o objetivo de apoiar o cooperativismo rural por meio da oferta de assistência especializada. Outro foco do programa é ampliar o acesso aos mercados privados, como grandes redes de supermercado e programas institucionais. No Brasil, há mais de 5,1 milhões de estabelecimentos familiares. A renda do setor responde por 33% do produto interno bruto agropecuário e por 74% da mão de obra empregada no campo. No tocante ao Ministério do Desenvolvimento Regional, o governo do presidente Bolsonaro vem buscando o resgate das condições econômicas para melhorar o desenvolvimento social e humano para todos os brasileiros, independentemente da região e do estado que ele vive. O presidente enfatiza que os nordestinos representam a força do povo brasileiro que supera as adversidades de toda a ordem, sendo exemplo de gente resiliente e trabalhadora. Com esse intuito, o Ministério do Desenvolvimento Regional viabilizou, no primeiro semestre deste ano, operações de crédito para empreendedores e produtores do semiárido do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, totalizando cerca de 13 bilhões de reais. Os financiamentos já asseguraram por volta de 590 mil empregos na região para áreas menos desenvolvidas. Até o final de maio, mais 14 bilhões de reais poderão ser injetados na economia dos nove estados nordestinos e no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. O ministro Gustavo Canuto mencionou que, abro aspas, o Nordeste é uma região extremamente rica e nosso objetivo é explorar as potencialidades locais para que a geração de riqueza permaneça aqui, criando atrativos para a sociedade. Fecho aspas. Dito isso, coloque-me à disposição para eventuais perguntas. Boa tarde, porta-voz. Tudo bom, Carla? Tudo bem? General, eu queria pedir licença, é uma pergunta que tem um caráter até pessoal. Nesse fim de semana, o senhor foi alvo de algumas críticas do deputado Marco Feliciano e, indiretamente ou até diretamente, também do filho do presidente Carlos Bolsonaro. O presidente, em algumas declarações, quando foi questionado, defendeu o seu trabalho. A gente tem visto já, desde o começo do governo, um roteiro meio parecido, como foi no caso do Bebiano, principalmente no caso do Carlos Santos Cruz. Minha pergunta é a seguinte, até que ponto o senhor, que tem aí uma trajetória já bem respeitada, está disposto a permanecer no governo, sendo alvo desse fogo amigo, se há um limite para o senhor continuar na posição. Obrigada. Sobre este tema, Carla, eu não comentarei. Boa tarde, porta-voz Jussara Soares, do Jornal Globo. Porta-voz, o governador Rui Costa, ele cancelou a presença dele na inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista. Nas redes sociais, ele escreveu que a obra deve ser inaugurada por quem trabalhou e pelo povo. E ele criticou, segundo ele, a medida anunciada que seria, que excluiria o povo da inauguração, que era uma, que, pelo que dá a entender, o governo federal queria uma inauguração restrita. Então, a partir disso, eu tenho algumas perguntas para o senhor. Partiu do governo federal uma orientação para que a inauguração não fosse aberta ao público? E se partiu, por quê? Havia um temor de protesto? Já se identificou algum risco? Isso é uma pergunta. A outra, qual o posicionamento do presidente sobre o cancelamento do governador Rui Costa à inauguração? Obrigada. Obrigado. O presidente não comentou as declarações do governador. No entanto, destaca quão importante é inaugurar uma obra de infraestrutura dessa dimensão que proverá à região vários benefícios nas áreas do turismo, da economia, etc. Eu avanço um pouco mais nos comentários para perguntar-lhes em qual cidade o nosso presidente chega e não é ovacionado. Ele é muito recebido pela população e não seria diferente em Vitória da Conquista, onde nós temos um apreço especial pelo senhor prefeito, por aquela população, e entendemos a importância, como dito anteriormente, da inauguração do aeroporto, para ajudar na divulgação cultural, histórica e prover melhorias no ambiente econômico e turístico. Desculpa, ficou faltando responder a questão se houve uma determinação do governo federal para que a inauguração fosse restrita e não aberta ao público. E de quem partiu essa orientação? Foi do GSI? Havia algum temor, algum risco, algum temor de protesto? Isso não ficou muito claro para mim. Obrigada. Não temos informação de eventuais protestos. O GSI trabalha com perfis e análise de segurança, mas não foi dado a conhecer ao senhor presidente qualquer dificuldade nesse sentido. Presidente, por certo, sentir-se-á muito bem recebido na região de Vitória da Conquista. Porta-voz, boa noite. Rodolfo Costa, do Correio Brasiliense. Tudo bom, Rodolfo. Tudo bom. Porta-voz, por gentileza. Sobre caminhoneiros, o senhor comentou que eventuais questionamentos nós fazemos para o ministro Tarcísio, mas sobre a paralisação em si. Eu queria saber se o presidente, ele confidenciou, comentou algo a respeito a um temor de uma paralisação nacional, uma greve dos caminhoneiros? O presidente tem sempre um apreço especial por essa classe trabalhadora que movimenta a economia do país e que, por movimentar a economia do país, é tão importante. Nesse contexto, eu posso adiantar-lhe que o Ministério da Estrutura solicitou formalmente a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, que delibere sobre a suspensão cautelar da resolução que institui o novo piso mínimo para o frete no transporte rodoviário de cargas. Uma audiência extraordinária está marcada para as 18 horas desta segunda-feira, 22 de setembro, e uma nova rodada de negociações ocorrerá em uma reunião com representantes do setor e do governo no próximo dia 24 de julho. Segundo o presidente, o governo tem acompanhado a situação para se antecipar a problemas e tomar decisões adequadas para o futuro do Brasil. O ministro Tarcísio Freitas explicou, abro aspas, o diálogo segue sendo o principal mecanismo com o qual vamos buscar o consenso no setor de transportes de carga. Por isso, a importância em dar continuidade às reuniões. Estamos, desde o início do ano, com as portas abertas no Ministério, e esta tem sido a melhor forma de proporcionar transparência às decisões que estão sendo tomadas em conjunto. Eu ainda adianto mais um dado ao nos prepararmos para o briefing de hoje. Em conversa com o senhor presidente, ele me cientificou que, desde ontem, logo depois do almoço, venha acompanhando de perto os fatos referentes a essa possibilidade e sendo informada pelo ministro Tarcísio, pelo GSI, por todos aqueles que têm um envolvimento direto ou indireto. Está bastante confiante que haja um avanço, de fato já houve ao longo do dia, e que haja um avanço a fim de chegarmos a um bom porto a partir da quarta-feira. Sem trocadilhos, porto com transporte terrestre. Boa noite, porta-voz. Júlia Lindner, do Estadão. Tudo bom, Júlia? Tudo bem. Eu queria saber se o senhor conversou hoje com o presidente sobre a possibilidade de manter os cafés da manhã com jornalistas. Ontem ele falou sobre esse assunto. Se já tem uma previsão de quando deve ser o próximo café da manhã. E aí eu também tenho uma outra pergunta sobre outro assunto. Se o presidente considera demitir o diretor do INPE ou tomar alguma providência em relação à gestão dele? Ele fez algumas críticas ao presidente. O que ele falou sobre esse assunto com o senhor? Muito bem. Com relação à sua primeira pergunta, sim, conversamos hoje pela manhã com o senhor presidente, que nos deu suporte a mantermos esse relacionamento com a imprensa, a provermos mais cafés da manhã, estamos estudando em consórcio com a Secretaria de Comunicação melhores formas de estabelecer esse relacionamento com o senhor presidente, a fim de que haja, de fato, uma maior interação. Com relação à sua segunda pergunta, o presidente não me adiantou qualquer possibilidade nesse sentido. Oi, porta-voz, boa noite. Vitor, da Rádio Nacional. Tudo bem, Vitor? Tudo bom com o senhor. Porta-voz, a gente teve agora à tarde a coletiva lá no Ministério da Economia sobre o relatório de receitas e despesas, foi anunciado um novo contingenciamento. O secretário de Fazenda, Valderir Rodrigues, ele anunciou esse contingenciamento e informou que alguns ministérios e programas do governo podem ficar sem recursos a partir do mês de setembro. Eu queria saber se o governo já tem uma definição, mais ou menos, de o que é prioridade de ser mantido. Uma outra pergunta é que, no fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre a possível extinção de algum ministério. Eu gostaria de saber qual, se esse assunto se desenvolveu. E a equipe econômica informou também que as emendas liberadas pelo governo na semana da votação em primeiro turno da reforma da Previdência na Câmara, elas podem ser alvos do contingenciamento, que vai ser detalhado em decreto que o presidente deve assinar até o dia 30. Eu queria saber se já tem alguma sinalização sobre esse assunto também. Vamos começar pela primeira pergunta, que nos ajudará a conformar as seguintes. Esse anúncio que foi realizado na parte da tarde hoje pelos secretários do Ministério da Economia vem ao encontro da transparência que o governo tem e fortalece cada dia mais de informar a sociedade por meio da imprensa quais são os avanços, quais são os eventuais recuos, particularmente nesta área da economia. O fato de nós termos que contingenciar agora cerca de 1,4 bilhões, acho que é esse o valor, se não estou equivocado, não significa, por certo, que no futuro tenhamos que inviabilizar a atividade de outros ministérios. A cada dois meses nós temos essas reuniões e os nossos técnicos do Ministério da Economia vêm buscando soluções, aquelas possíveis dentro da legalidade, para darmos a oportunidade de enxergarmos até o final do ano com o orçamento previsto e controlado pelo Ministério da Economia nas melhores condições. Eu não tenho informação sobre a tua segunda pergunta. Você pode repeti-la, por favor, só para entendimento do público. É sobre a extinção de ministério? Não, não tenho informação, o presidente não me comentou sobre este tema. Está certo. E a terceira, deixa eu ver... A terceira é respondida junto com a primeira, não é? Ah, isso, sobre as emendas contingenciáveis. Isso. Está dentro desse contexto também de tornar cada vez mais saudável o orçamento, o emprego desse orçamento, sempre dentro da legalidade, que é, como vocês conhecem, a lei de responsabilidade fiscal. Porta-voz, boa noite. Thais Oliveira, da Rádio CBN. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. São duas perguntas. A primeira delas é, eu queria saber se a divulgação dos saques do FGTS está mantida para essa quarta-feira ou depois de uma reunião? A princípio será na próxima quarta-feira. Teve alguma mudança em relação... Está em estudo por parte da área jurídica e da área econômica. A outra pergunta ainda é em relação ao INPE. Mais cedo, o presidente disse que acha importante que ele, os ministros, avaliem os dados do INPE antes de uma ampla divulgação. Ele acha que esses dados são muito sensíveis, inclusive para a formação de acordos internacionais. Caso esses dados causem estranheza ao presidente e o governo entenda que eles são sensíveis, o Planalto pode não divulgar esses dados? Como é que é a avaliação do governo? Absolutamente. O Planalto sempre trabalha pelo princípio da transparência. A intenção do senhor presidente é identificar, desde pronto o relatório, quais são as demandas e quais são as ações prospectivas para corrigir, se for o caso, e para potencializar eventuais dados que ali ocorram no relatório. Absolutamente não há intenção do presidente, do governo, de ferir essa cláusula pétrea, que é a transparência do poder executivo para com a nossa sociedade. Paz e bem. Legenda Adriana Zanotto